E aí a minha história começa aí, na verdade começa antes, como eu falei, né, cantando na igreja, comecei a cantar na igreja, aí surgiu o convite dele, eu participei desse DVD, aí fui crescendo, ele foi começando a me levar pros shows dele, eu pequenininho e o povo disse... Agora eu quero pegar, eu tô cantando aqui agora, que eu fiquei curioso. O meu pai é um grande cantor lá do Maranhão, né, Marquinhos Bill, muita gente conhece ele, ele começou ali a carreira dele pela banda Tropical, pela banda Reprise, e ele é um cara muito respeitado lá na música, foi pro Rio de Janeiro uma época, participou do programa da Xuxa na época, e a música vem de família, vem através do meu pai, né. E aí eu me lembro como se fosse hoje, eu fiz alguma danação, eu tinha mais ou menos uns sete, seis, sete anos de idade, eu fiz alguma danação, não me lembro o que foi. Aí meu pai veio brigar comigo, eu pensei que ele ia me bater, ele nunca foi um cara de me bater, aí ele brigou comigo, aí perguntou, rapaz, tu quer aprender a cantar? Eu pensei que ele ia falar outra coisa, mas ele me fez essa pergunta, tu quer aprender a cantar? Aí eu falei que quero, aí ele foi me ensinando a cantar, me ensinando a cantar, quando eu completei ali meus... Tinha uns vizinhos nossos lá, que sempre convidavam a gente pra ir pra igreja, né, e aí ele foi me dando uns toques, e esse vizinho me chamou pra ir pra igreja, a gente foi, eu, indo pra igreja, a maioria era menorzinha, eu indo pra igreja, indo pra igreja, é tanto que eu comecei a cantar na igreja, comecei a cantar na igreja, a pastora me deu oportunidade, comecei a cantar na Assembleia de Deus Amadureira, lá do Jardim América. Aí comecei a cantar, comecei a cantar, aí completei oito, nove, quando eu completei dez anos de idade, o meu pai me fez um convite pra participar do DVD dele. Ele só cantava, teu pai? Só cantava, só música, sempre compondo e cantando. Ele até... Ele criou vocês através da música? Foi, através da música. Não, mas chegou um tempo que ele se separou da minha mãe, né, depois de um tempo, aí teve outra família, mas sempre dando aquela assistência, meu pai é foda, velho, Eu sou suspeito a falar que eu sou o maior fã do meu pai, tá doido? Eu tenho um carinho muito grande pelo meu pai, sou fã demais dele. Tem uns trabalhos assim na internet, se o pessoal pesquisar? Tem, tem, Marquinhos Bill. Marquinhos Bill, se você ficou... Aquela música, tu conhece o Tom Kleber, lá do Piauí? Não. Tom Kleber, Tom Kleber estourou com ele aquela música... Marquinhos com K? Não, não, Marquinhos com K mesmo. Normal, normal. É. Marquinhos Bill. Marquinhos Bill. Os cabelão grandes? É, os cabelão grandes. Aqui. E aí, Arlindo? Olha aí. Ele canta muito agudo, senhor. Que banda é essa aqui? Marquinhos Bill. É, a banda dele, né? Só que hoje ele canta rocha, né? Ele canta tudo, mano. Anos 80, anos... Dá pra ver, hein, cara? Já sabe, Araújo. O cara lá de... Mora lá em Portugal. Foi nesse DVD que eu participei, hein? Coloca aí. Michael Eze e Marquinhos Bill. Olha o saxão aí. Esse garotinho maravilhoso passou a semana toda... Aí que começa a minha história, cara. Querendo mostrar que ele também é um dom. Quero chamar pra vocês aqui, com muito orgulho, o meu filho... Tem 10, 10, 11 anos. Michael Wesley. É, Mara, pode ter baixado esse vídeo pra mostrar aqui. Cabulado, né? Cabulado. Toda vez que eu vou gravar alguma coisa, eu lembro desse dia. Tu acredita que ele me falou atrás? Ei, o time do teu pai me lembrou um pouco. O Paulinho Macedo, ó, mano. Paulinho Macedo. Você lembra? Não. Pinal de Controlo? Sim, 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 sim. É verdade. Ele participou de uma banda de Caicó também, meu pai. Esqueci o nome da banda agora. Mas ele participou de uma banda de Caicó, cara. Que bacana, viu, cara? Pois é. O que foi que ele te disse nos bastidores? No bastidores. Antes dele gravar o DVD, ele falou... Um dia vai chegar o teu momento. E tu tá gravando, né? E aí, toda vez que eu vou gravar, cara, eu lembro disso assim, como se fosse a voz dele falando, um dia vai chegar o teu momento. E aí, a minha história começa aí. Na verdade, começa antes, como eu falei, né? Cantando na igreja. Comecei a cantar na igreja. Aí surgiu o convite dele. Eu participei desse DVD. Aí fui crescendo. Ele foi começando a me levar pros shows dele. Eu pequenininho. Agora eu quero pegar... Tô cantando aqui agora, que eu fiquei curioso. Aí o... Tudo aqui do seu telefone Você vai ver Zezé de Camargo, meu ídolo. Zezé de Camargo e Luciano. Hoje eu não consigo mais tirar esse tom aí, não. Não consigo mais tirar esse tom aí, não. É, doido é. É muito alto. Tem um Stevezinho do Zezé que não sai, não. É muito alto, né? Mas o cara tem que se preparar, viu? É, né? Pra... Que tipo de preparo você tá fazendo? Macho, aquecer, bem aquecida a voz, né? Ficar uns dois dias sem pintar paeira pra não sujar. E aí a respiração. Tipo, o cara ou coroa, velho? O cara tem que estar preparado pra cantar. Tipo, essa andorinha machucada. Você tem... Ou os dois, você tem que estar bêbado. Porque não sei o que acontece. Quando a gente fica bêbado, a voz abre. É porque tudo melhora, né, macho? É impressionante. Macho, como é que pode? Pô, bebo. Agora o cara, assim, na vera, acabou de acordar e foi fazer essa música aí, meu patrão. É complicado. E aí ele começou a me levar, lindo. Mudando já do começo, né? Começou a me levar pros shows com ele. Ele fazia muita Seresta lá, né? Cantava Rocha e tal. Aí começou a me levar. E eu crescendo e a Mayra já... A Mayra já crescendo aqui atrás, né? Aí começou a levar eu e a Mayra. Aí chamava nós pra participar do show dele. Aí nós lá cantando. Cantava uma, cantava duas, cantava três, cantava quatro, cantava cinco, cantava seis. Cadê, papai? Sumia. Aproveitava. Sumia, meu irmão. Aí a gente cantava assim, corredinho uns 40, 50 minutos. Aí o nome é... Você e dois? Eu e a Mayra já... Aí eu... Rapaz... Eu acho que papai vai dar um cachezinho bom pra nós. Ele cantou o show quase todo, hein? Vai dar um cachezinho bom pra nós. Eu já... Contando já, né? Vai dar pelo menos aqui uns... Uns 80 contos, tá bom. Dá pra comprar ali uns chiletes. Na época, 80 reais? Tu é doido. É doido. Era muito dinheiro, macho. Tu é doido. Meu irmão, papai vinha com cinco contos. Aí eu ficava muito puto, ó, velho. É, tá certo. Eu falei, pai. Aí cantamos o show quase todo. O senhor vai dar cinco contos. E nós não sabendo que aquilo ali... Já era escola, né? Ah, é. Já era escola. Aí eu comecei a... Comecei a ir crescendo. Comecei a fazer bazinho por lá. Comecei a tocar no shopping. Era 15... Isso, tu só? Já só, né? Só. Tinha mais ou menos uns 14 pra 15 anos de idade. Já ganhava meu dinheirinho, né? Fazia... Vai violando. Vai violando. Não, eu tinha um triozinho. Uma percussão, um baixozinho. Uma vez eu... Macho pedindo pro meu pai direto. Ah, arrumou uns cantos pra me tocar. Arrumou uns cantos pra me tocar. Aí meu pai na correria dele, né, macho? E eu, menino... Criança ainda. Criança ainda, 14 anos. Mas quem que vai acreditar, macho? Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui embaixo, você assiste o episódio na íntegra. Aqui em cima, você assiste outro corte. E nessa bolinha aqui, você se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo e me segue lá no Instagram.